Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, vamos lá para a quarta e última parte da nossa toalha de mesa, tá? Agora sim, a gente vai finalizar ela. Já estamos, né, bem adiantados, tá bem grandinha aqui, tá difícil de manusear aqui para mostrar para vocês, mas a gente dá um jeito. Bom, na última aulinha, a gente parou aqui, né, onde a gente estava fazendo esses pontinhos bem fechadinhos, tanto na parte das aranhinhas, quanto na parte do abacaxi, né, fechando totalmente eles. Aqui eu deixei para fechar junto com vocês a última, o último ponto, tá? Aqui a gente fez o leque, faço duas correntinhas. Agora aqui estamos na parte do abacaxi, então é só vou lá embaixo, busco o fio, entro aqui nesse espaço, busco o fio, entro no próximo, busco o fio e fecho todos de uma só vez. Faço duas correntinhas e aqui é o leque onde eu comecei, eu prendo com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, né, vou caminhando com ponto baixíssimo até o meio do leque, como sempre, né, como sempre a gente vem fazendo. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas, vou fazer novamente o leque aqui, uma correntinha e dois pontos altos. Pronto, fiz o leque, vou fazer aqui três correntinhas. Aqui tá a parte da aranha que a gente tá diminuindo ela, né, já vou aqui, ó, pulo um ponto, já venho no próximo e começo um, dois e três pontos, sempre deixando um de cada lado. Três pontos, faço três correntinhas, venho aqui já direto no leque, faço novamente outro leque. É um detalhe que eu tenho que falar pra vocês que eu ainda tô no segundo novelo e ainda tem bastante, tá? Então, não sei. Vamos ver se eu vou chegar no terceiro, mas creio que não, viu? Acho que nem dois novelos daquele que eu mostrei no primeiro vídeo a gente vai usar, não. Vamos ver, né? Aqui fiz o leque. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas. Não, cinco correntinhas. Três, quatro e cinco correntinhas. Vou fazer aqui, ó, nesse espaço aqui, eu vou prender dois pontos baixos. Venho no próximo espaço também, isso é onde a gente fez aqueles pontos todos juntos, pegos de uma só vez, né? Aqui venho no outro e também faço dois pontos baixos. Faço cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Venho no leque e faço novamente outro leque aqui. Fiz o leque. Vou pra parte da aranhinha novamente, ó. Olha como ficou aqui. Aqui é a primeira aranhinha que a gente fez, a do centro, né? Aqui eu fiz essas duas argolas. E agora, do outro lado, eu vou fazer como eu fiz aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Venho, pulo um ponto e venho e faço mais três pontos aqui, diminuindo a aranhinha aqui, das laterais também. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no leque e faço outro leque. Uma correntinha. Vocês estão escutando o barulho da panela de pressão trabalhando também. Bom, aqui eu cheguei aonde que eu tenho aqueles pontinhos pegos juntos, né? Que a gente fez pra fechar o abacaxi, olha. Eu vou fazer aqui como eu fiz aqui também, ó. Do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Vou vir nesse intervalo e fazer dois pontos baixos. Passo para o próximo intervalo e faço mais dois pontos baixos aqui também. Cinco correntinhas. E leque dentro do leque. Bom, essa é a carreira que a gente vai trabalhar ao redor do trabalho. Todinha vai ser desse jeito, tá bom? O que modificou foi só essas argolinhas que a gente fez aqui, né? Ambas partes, né? Tanto aqui na parte da aranhinha, quanto aqui no fechamento do abacaxi, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês em seguida. Pronto, terminei a carreira aqui. Deixei o finalzinho pra mostrar pra vocês. Aqui a gente, né? Fiz as cinco correntinhas, dois pontos altos do lado, dois do outro. Do mesmo jeito que a gente vem fazendo aqui. E três correntinhas aqui. E as cinco. Cinco do mesmo jeito daqui. Pra gente fechar com ponto baixíssimo aqui e começar a nova carreira. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo dentro. Continuando com o leque. Uma correntinha e mais dois pontos altos. Chegamos na parte da aranhinha, né? Que vamos finalizar aqui, nessa parte, com três correntinhas, dois pontos baixos. Do mesmo jeito que a gente terminou esse daqui, ó. Tá vendo? Dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Venho no leque. Faço novamente o leque. Leque aqui dentro. Tem que parar pra mim. Minha linha. Bom, aqui eu vou fazer três correntinhas. Venho aqui na primeira argola, prendo com ponto baixo. Faço aqui dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Venho na outra argola e prendo com ponto baixo. Isso aqui é pra receber o bico, tá? Uma, duas, três correntinhas. Venho no leque e faço novamente o leque. Uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e finalizo essa parte da aranha do outro lado. Dois pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas. Faço o leque. Dois pontos altos. Uma corrente. E dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, pra receber o bico, eu vou fazer aqui também. Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Vou lá na outra argola e prendo também com ponto baixo aqui. Uma, duas e três correntinhas. E continuo essa sequência aqui, né? Quando eu paro aqui, todas as voltas eu paro aqui, porque a continuação é onde a gente começou, tá bom? Então, aqui, ó, é só você dar a volta desse jeito que a gente fez, nas aranhas desse jeito e na parte, né, que a gente indica pra sinalizar o abacaxi também é desse jeito, tá bom? Então, simplesinho, essa voltinha, a gente vai fazer o restante e volta logo com vocês. Pronto. Terminei mais uma carreira e a gente não tá muito longe de terminar nosso trabalho não, tá? É, faltam mais ou menos umas cinco carreiras pra gente terminar. Bom, aqui, ó, depois das argolas, eu prendi com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, né? Aqui eu vou fazer três correntinhas, novamente o leque dentro do leque, com uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Bom, aqui eu já passo direto para o outro leque. Diretinho para o outro leque aqui, ó, e faço novamente outro leque aqui na outra parte, tá? Duas correntinhas, isso no primeiro, né, fechando a nossa última aranhinha aqui. Três, dois pontos altos. Bom, agora aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, fazer um ponto baixo, né? Essas argolinhas que a gente fez aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou aqui fazer cinco bloquinhos daquele que a gente fez. Uma correntinha, né? A gente vai fazer aqui esses cinco bloquinhos, tá bom? Desses daqui que a gente fez no leque. Que é, a laçada na agulha, venho, busco o fio, faço meio ponto, dou a segunda laçada na agulha, venho, faço outro meio ponto. Fecho todos de uma só vez, prendo e faço mais uma correntinha. Vou fazer cinco aqui, desse mesmo jeitinho, tá? Ó, correntinha, vou fazer mais três, ó, prendo todos de uma só vez, uma correntinha. Fiz três, um, dois meio pontos, fecho todos de uma só vez, prendo e faço uma correntinha. Agora, o último. Opa, folguei. Prendo todos de uma só vez, faço uma correntinha. Aqui eu tenho cinco, né? Agora aqui eu passo direto para... É, essa argolinha aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Pronto. Estamos iniciando o bico do nosso trabalho, tá bom? Bom, agora, a gente vai passar para a outra parte, né, da outra arainha e fazer a mesma coisa que a gente fez ali, tá? Vamos fazer três correntinhas, leque dentro do leque. Uma correntinha de separação no leque. Dois pontos altos e vou diretamente no próximo leque aqui, ó, grudando um no outro e faço mais outro leque aqui. Esse é o último leque que a gente vai fazer aqui. Que a gente veio trabalhando ele desde o início, né? Desde lá do começo, a gente veio trabalhando ele, ó, como ele ficou. Ele veio reto, foi para os dois lados, né? E aqui a gente finaliza ele aqui, tá bom? Ficou bem trabalhadinho, né? Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, prendo com ponto baixo e vou fazer aqui, ó, uma correntinha para começar, tá? E vou fazer aqui esses cinco pontos fechados juntos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, em todas as argolas, tá bom? Então, essa é a modificação dessa carreira, que é o fechamento do leque, né? E é a preparação para o bico aqui, tá bom? Com esses cinco pontos em todas as argolas que a gente fez de dez correntinhas, tá bom? Então, eu vou dar a minha voltinha aqui e depois volto com vocês. Mais uma carreira, né? As carreiras agora vão ficando longas, porque o tapete vai ficando grande. Então, a gente vai enrolando um pouco. Aqui, ó, onde eu terminei, onde eu terminei, eu prendo com ponto baixíssimo, né? No último leque que eu fiz aqui, o primeiro leque, e venho com ponto baixíssimo até eu chegar aqui no último ponto alto desse leque. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Pronto, cheguei aqui, eu vou subir três correntes, vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Vem para o próximo espaço que esticou um pouquinho, ó, geralmente ele fica assim, né? Aqui ele esticou um pouquinho o ponto, mas aqui mesmo, que é o primeiro ponto alto, né? Do segundo leque, eu faço também três pontos altos. Ficou seis pontos altos aqui, ó. Três em cada lado. Bom, eu vou ignorar todos os pontos aqui, venho no último e prendo com um ponto baixo. Bom, aqui eu faço um ponto alto aqui nessa argola. Duas correntinhas, venho aqui, ó, ignoro esse pontinho, o primeiro pontinho, venho no próximo e faço uma pipoca aqui com cinco pontos altos. Cinco pontos altos, venho aqui, puxo, né, fazendo um ponto pipoca, travo o fio, quando eu travar eu faço mais duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto que a gente fez fechado junto, em cima dele faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho para o próximo espaço e faço outra pipoca. De cinco ou seis, do jeito que você preferir, eu gosto de fazê-la de cinco. Mas tem gente que gosta de fazer de seis, de sete, né? Vai do gosto de cada um. Quando eu travar o fio, faço mais duas correntinhas. Vem em cima, nesse ponto, e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Duas correntinhas de separação e pipoca no intervalo. E a minha linha está acabando. Então, quer dizer que a gente vai seguir, sim, o terceiro novelo, que eu tava até preocupada, né? Se ir ou não, mas é bom a gente ter a mais, pra gente não ficar preocupado, né? Travo o fio, duas correntinhas, e aqui em cima, um ponto alto. Duas correntinhas pra separar. Vem no último intervalo, são quatro pipocas. E aqui, estou fazendo a minha última. Duas correntinhas, quatro, e cinco. Cinco pipocas. Travo. E faço mais duas correntinhas. Bom, agora aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui. No primeiro, faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, né? Aqui, ó, no último ponto do leque, né? Fechando aqui, ó, três pontos altos. No primeiro, ao lado, mais três pontos altos. Ignoro todos, venho no último, prendo com ponto baixo. E vou aqui, ó, cheguei no outro bico, e vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, tá? Esse jeito a gente vai fazer em todas as argolas, e desse jeito aqui a gente vai fazer em todos os fechamentos, né? Que tivemos aqui, ó, tá bom? Pronto. Mais uma carreira finalizada, parece que o trabalho não vai acabar nunca, né? Mas, agorinha, a gente termina. Em compensação, é um trabalho muito lindo que vocês vão amar o resultado no final, tá bom? Essa, se eu não me engano, é a minha quinta toalha. Eu amo todas que eu faço. Bom, aqui terminei, né? Meu último ponto. Terminei aqui, ó, prendi com ponto baixo na correntinha que eu fiz. Eu só vou pegar esse daqui, ó, que eu comecei nele, e prender com ponto baixíssimo, tá bom? Bom, vou caminhar aqui até o meiozinho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Pronto. Pronto. Caminhei. É, já tô usando o terceiro novelo, tá? É, de acordo com meus pontos, já deu pra usar o terceiro. Talvez vocês ainda não estejam no terceiro, né? Mas quem, talvez também alguém tá usando aí um quilo, né? E um quilo dá certinho. Bom, aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui, nesse mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, duas, né? Duas correntinhas aqui. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que eu fiz aqui na argola, e vou fazer um ponto alto aqui. Prestem bem atenção nessa contagem, tá? É, não coloque de qualquer jeito, não. Vamos fazer ela direitinho, como eu estou explicando. Aqui dentro dessa primeira argola, eu vou colocar dois pontos altos. Um e dois. Aqui em cima do ponto pipoca, ó, vou fazer um ponto alto em cima do pipoca. Aqui eu vou fazer mais dois pontos, três pontos, né? Três pontos altos nesse intervalo aqui, logo após a pipoca. Três pontos altos. Aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Pra quem não sabe, ó, é pegar o fio por trás do ponto, né? Buscando ele por trás, aqui você termina um ponto alto normal. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui. Um, dois. O terceiro em cima da pipoquinha. Aqui eu vou fazer três pontos altos novamente. Um, dois e três. No ponto alto, eu vou fazer o relevo. Aqui mais dois pontos altos. Um e dois. Três em cima do ponto. Da pipoquinha. Três aqui. Do ladinho da pipoca. Do lado esquerdo da pipoca, você faz três. Aqui o relevo. Aqui dois pontos. Em cima da pipoca, mais um ponto. E aqui, finalizamos, né? Aqui eu vou fazer dois pontos altos. Nessa argolinha aqui. E mais um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. O bico vai ficar assim, tá bom? Bem abertinho. Bom, aqui, quando eu terminar o ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas e vou vir direto aqui, ó, nesse espaço onde a gente fez três pontos altos no mesmo lugar e mais três do outro lado. Eu venho no meio dele e prendo com ponto baixo. Faço duas correntinhas e repito essa sequência aqui que eu falei pra vocês, tá bom? Prestem atenção direitinho. Volte essa parte quantas vezes for preciso até vocês pegarem essa ordem aqui que eu passei pra vocês, ok? Então, eu vou dar a minha volta aqui. Todos os bicos agora é desse jeito, tá bom? O que não tem no bico, né? É só essa partezinha aqui onde você vai fazer a emenda. Mas agora, ao redor, em todas as partes, é desse jeito que eu passei pra vocês, ok? Então, eu vou dar a minha volta aqui e vamos voltar na penúltima carreira do nosso bico. Pronto, aqui terminamos a carreira, né? Eu já dei uma adiantadinha na segunda carreira aqui, né? Na penúltima. Aqui, ó, quando a gente terminar, essa daqui que a gente fez agora, a gente vai prender com ponto baixíssimo aqui, colocar um ponto baixo e continuar a sequência que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Bom, aqui, ó. Lá, a gente prende com ponto baixo. Em cima desse pontinho que a gente fez anterior, ó. Duas correntes, né? E o ponto baixo. Aqui a gente faz com ponto baixo. Não preciso de corrente, eu já venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. Dois pontos altos em cima do ponto. E três. Nesse daqui, ó, nesse ponto que tá em cima da pipoca, a gente vai envolver o fio por trás e fazer um ponto alto em relevo aqui em cima. Venho no próximo, faço um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Os intervalos são sempre três pontos altos. Agora, o que que a gente vai fazer, né? Vamos colocar o ponto alto em relevo em cima do ponto em relevo. Fazer mais um ponto em relevo. Aqui a gente vai fazer um ponto alto e dois. Aqui a gente tem dois pontos altos, né? Então, a gente vai fazer mais um aqui e no mesmo lugar, isso pra completar três pontos altos. Ó, os intervalos são sempre três pontos altos. E aqui a gente vai fazer mais um ponto alto em relevo. Aonde tem três pontos altos, a gente vai trabalhar desse jeito que a gente fez aqui, ó. Quando não tiver três pontos altos pra gente colocar um ponto em cima de cada ponto, a gente coloca um ponto e no mesmo lugar o ponto em relevo. Ó, aqui a gente vai ter três pontos altos, ó, livres. Em cima da pipoca aqui, ó. Em cima da pipoca não, no ponto em relevo, a gente faz outro em relevo. Ponto alto, um, dois, é só vocês se contando de três em três. Um, dois, três, relevo. Um, dois, três, relevo. Ó, em cima da pipoca, relevo. Um, dois e três. Três pontos altos, relevo em cima de relevo. Esse aqui dá um, dois, e três. Esse aqui não deu, então eu vou fazer o relevo aqui nesse ponto aqui. É muito fácil, é só contar de três em três e fazer o relevo. Onde cair é aquele, tá? Então, vamos terminar com três pontos altos aqui, ó. Intervalo somente de três pontos altos e relevo. Terminando os três pontos altos, a gente vem, né? No caso aqui, já é o início, onde eu comecei, mas você vem aqui, como eu fiz aqui, ó, e prende direto com ponto baixíssimo em cima do, com ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. Aqui, no meu caso, eu terminei, então eu só vou prender com ponto baixíssimo aqui. E vamos dar início ao bico final, né? O acabamento da nossa peça. Bom, aqui, não vai ser possível começar o bico aqui, então eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o próximo relevo, né? Que vai ser, ó, três pontos, nesses três pontos vagos, aqui chegou o relevo, eu prendo com ponto baixíssimo, subo uma corrente e faço um ponto baixo aqui. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho aqui, ó, ao contar da agulha, um, dois, três, na quarta, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, vou no próximo relevo aqui, ó, pulo um, dois, três, os três pontos, né? E prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho na quarta correntinha, sobrando uma aqui, ó. Prendo com ponto baixo e faço mais dois pontos, duas correntinhas, pulo uma, duas, três, vai cair sempre no relevo, tá? Não é necessidade nem de contar, que sempre vai cair no relevo. Aqui, ó, esse ponto relevo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, picô, ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui no relevo, e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, venho no relevo. Tá vendo que eu pegando aqui o ponto baixo em cima do relevo, sempre vou pular três pontinhas, né? Três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, e no relevo, novamente. Vou fazer mais uma aqui, dois, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, e aqui o relevo. Vou fazer aqui novamente, ó, um, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui, ó, prendo com ponto baixo, duas correntinhas. Agora, aqui foi o meu último relevo, eu venho nesse daqui, ó, do próximo, do próximo bico, né, pra começar tudo de novo. Eu venho no próximo bico e prendo com ponto baixo. E assim eu vou seguindo até o final do meu trabalho. Eu tenho que fazer desse jeito aqui pra não ficar embabadado, tá? Porque, né, senão vai deformar. Então, aqui eu dou uma esticadinha no final desse bico, tá bom? Bom, aqui a gente vai dar a volta no nosso trabalho e finalizamos o nosso trabalho por aqui. Mas aguardem um pouquinho que eu vou mostrar ele abertinho pra vocês, né? E mostrar o tanto também de linha que me sobrou, tá bom? Aguardem um pouquinho aí que eu volto com vocês. Aqui está nossa toalha, mostrando pra vocês como ela ficou abertinha, tá? Perfeitinha, não embabada, não estica. São pontos bem postos, né? Quis passar pra vocês devagarzinho, pra vocês pegarem um trabalho bem legal e que vocês se orgulhem do trabalho de vocês, como eu sempre me orgulho quando eu acabo de fazer essa toalha. Ela fica linda, linda, linda. Olha, muito lindo, essa cor ajudou bastante, né? Muito bonito mesmo. Olha, tanto que ficou maravilhosa, né? Eu amo, fico babando nessa toalha de mesa, muito bonita mesmo. Bom, aqui eu falei pra vocês as medidas delas, é um metro, né, de diâmetro. Eu gastei aqui, ó, eu coloquei na lista de materiais três novelos. Só que o terceiro eu não gastei ele inteiro, ele sobrou mais ou menos a metade. Parece tá cheio, mas é porque eu uso o fio pelo miolo, ó, tá? Pela metade, ok? Então, vai três novelinhos, dois novelos e meio, né, da linha Diamante Premium. Ou um quilo do barbante número seis. Já no número oito, ele vem menos do que o número seis, né? Por causa da espessura ser mais grossinho um pouco, então vem menos. No número oito, eu creio que passa um pouco, um pouquinho de um quilo, ok? Mas já comprei dois quilos aí pra vocês ficarem bem sossegados, tá bom? Bom, eu não fiz aumentos nela pra aumentar. Então, para você quiser um tamanho maior, é mudando o fio, tá bom? Quem sabe, possivelmente, a gente, mais pra frente, a gente faz esse teste de aumentar, ok? Mas por enquanto vai ser essa receita, com essas medidas, tá bom? A única coisa que eu posso indicar é uma linha mais grossa. Então, ficou aqui a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado da nossa aula. que dê bom frutos pra vocês, pras suas amigas, compartilhem com elas. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Aperte o joinha aí, se gostou, tá bom? E um beijo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E um beijo, fique com Deus e até a próxima, se inscrevam, 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 se inscrev